Quero convidar a Raquel para que ela ministra o Senhor neste momento. O meu prazer é estar em Tua presença, contemplando Tua face, Senhor, me rendendo aos Teus pés, sentindo o Teu amor. Ministrando hoje a Ti de todo o coração, coração de adorador verdadeiro. Receba o meu louco e a minha gratidão. Meu coração transborda de alegria e poder estar contigo, Senhor. Tua presença é real e já posso sentir, amado Senhor. Quero sempre estar bem junto a Ti. Se você puder cantar comigo nesta noite, vamos cantar e adorar ao Senhor. Aleluia. O meu prazer é estar em Tua presença, contemplando Tua face, Senhor, me rendendo aos Teus pés, Sentindo o Teu amor. Ministrando hoje a Ti de todo o coração, coração de adorador verdadeiro. Receba o meu louco e a minha gratidão. Meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor. Tua presença é real e já posso sentir, amado Senhor. Quero sempre estar bem junto a Ti. Quero sempre estar bem junto a Ti. Meu coração, meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor. Amado Senhor, meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor. Tua presença é real e já posso sentir, amado Senhor. Amado Senhor, meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor. Quero sempre estar bem junto a Ti. Amado Senhor, meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor, amado Senhor. Amado Senhor, meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor. Amado Senhor, meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor. Amado Senhor, meu coração transborda de alegria em poder estar contigo, Senhor.